Olá, estamos aqui em Porto Alegre, preparando a visita do Presidente Bolsonaro, que vai entregar essa importante obra que é a Ponte do Guaíba no final do ano. Uma obra que possui grandes vãos para permitir a navegação, que vai interligar a capital Porto Alegre com o resto do estado na 290 e na 116. Um importante equipamento de engenharia que está recebendo agora as suas atividades finais. A gente pôde ver os cabos de proteção, os últimos cabos sendo lançados, sendo ancorados, injetados e já o asfalto sendo feito aqui no vão central da ponte. Então é uma obra muito importante para o estado do Rio Grande do Sul. Pela manhã tivemos no aeroporto Salgado Filho, verificando a extensão da pista, que vai receber agora, vai ficar com 3.200 metros. E essa extensão vai permitir a conexão de Porto Alegre com o resto do mundo. E participamos pela manhã também da cerimônia de homologação do calado do Porto de Rio Grande, que passa a contar agora com calado suficiente para comportar grandes embarcações. Isso aí é mais previsibilidade e representa fretes mais baratos e integração do Porto de Rio Grande no cenário do Mercosul e no cenário mundial. É o governo Bolsonaro provendo da infraestrutura, por terra, por céus e pelo mar. Música 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 Música